Então vamos lá, vamos iniciar o nosso curso de acabamento arquitetônico, onde nós faremos a parte do design de interiores do apartamento que foi modelado no módulo anterior. Então, para que vocês entendam, nós vamos montar um condomínio residencial completo com a parte do edifício, a parte externa, tudo passo a passo. E aqui eu fiz o primeiro módulo, a parte de modelagem estrutural, onde nós desenvolvemos toda a estrutura do projeto e a modelagem de um dos apartamentos, que vai ser o apartamento base, que vai ser replicado nos demais. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar e vou copiar esse projeto para não fazer sobre ele, até mesmo para que vocês tenham aí todos os arquivos e tenham também esse projeto da modelagem estrutural, que eu não sei se você vai estar acompanhando a partir desse módulo ou se fez o módulo anterior, óbvio que eu vou aconselhar você fazer os módulos em sequência, mas se o seu foco for, por exemplo, somente essa parte de acabamento arquitetônico, aí não teria necessidade de fazer os anteriores. Então eu vou estar a cada módulo mandando para vocês o projeto do início e o projeto finalizado. Então, por exemplo, aqui nesse módulo nós vamos iniciar a partir do que eu tinha feito na modelagem estrutural e depois no final você vai ter aqui em módulo 2, acabamento arquitetônico, todo o projeto finalizado. Então eu vou colar aqui para que eu possa modificar esse projeto sem alterar o arquivo base, né, para que vocês também tenham ele aí. Mesmo que você estiver no seu projeto, duplique, tá joia, para que você mantenha um backup ou mantenha ele dividido. Então, por exemplo, toda a parte estrutural você tem um arquivo com ela, depois toda a parte de acabamento arquitetônico você tem outro. Isso aí é importante também dentro de um projeto. Eu vou colocar aqui acabamento arquitetônico, ok, vou deixar o projeto finalizado porque eu vou estar então trabalhando em cima desse arquivo e ao final do curso ele vai estar finalizado. Além aqui então dessa pasta onde eu vou estar deixando o que foi concluído no módulo anterior, nós vamos ter uma pasta para imagem e textura que não tem nada, tudo que eu for utilizar de imagem e textura no decorrer das aulas eu vou colocar aqui para que vocês possam também trabalhar. E diversas famílias que nós vamos utilizar agora aqui para poder fazer toda a parte de imobiliário aqui e a parte interna do nosso apartamento. Então eu vou abrir esse arquivo, acabamento arquitetônico, projeto finalizado, que é a cópia do arquivo finalizado no módulo anterior. E aqui então nós vamos começar pelo seguinte, assim que ele abrir nós vamos fazer a parte agora de acabamento mesmo no interior. Ficou faltando algumas coisinhas que não eram estruturais, que são agora voltados para o acabamento. Nós vamos aplicar isso e depois começar montando aí e trazendo as famílias. Então com ele aberto aqui, esse é o modelo que nós criamos, pelo menos que eu criei na aula anterior, eu falei aí, deixei aberto para os alunos montarem uma estrutura da forma que ele quisesse, com os quartos, sala, no tamanho aí que quisesse, cozinha, fazer todo o posicionamento, até mesmo porque nós não estamos nos baseando em nenhuma planta, então pode fazer aí estrutura da forma que você achar melhor. Assim como toda a parte aqui de imobiliário também, não precisa exatamente seguir aquilo que eu vou mostrar aqui no curso. Então se você tiver aí as suas próprias famílias e quiser baixar outros tipos também na internet, pode estar estruturando da forma que você achar mais conveniente. Vamos lá, aqui nós fizemos então toda a parte da laje, a parte do piso, foi tudo explicado para vocês aqui, questão de altura, posicionamento, toda a parte da estrutura mesmo, e aqui ficou faltando algumas coisas, como por exemplo os rodapés, que eu deixei justamente para a gente começar a construir nessa parte aqui de arquitetura interna ou acabamento arquitetônico. Então vamos lá, as soleiras nós já fizemos, embora eu não achei necessário fazer para os quartos, uma vez que o piso é o mesmo, então não teria necessidade, eu fiz só para divisão da cozinha e divisão dos banheiros, então isso aí nós já temos também concluído. Para poder trabalhar o rodapé, o rodapé ele é inserido através de uma parede moldura, porém quando você vem aqui em arquitetura parede moldura, ele te dá uma parede pré-definida, então você não tem aqui muito bem a inserção de um rodapé em si, eu vou dar um clique, ela só pode ser inserida em vistas 3D, então você não vai conseguir fazer aí a inserção de um rodapé em uma vista que não esteja 3D, não se preocupem com a altura, ela pode somente ser inserida também em paredes, e eu vou dar um clique ali, se você clicar e não ver nada, é só você mexer no screw do mouse, que aí ele atualiza e te mostra, perfeito, vou pressionar ESC duas vezes para sair da ferramenta, e vou clicar para selecionar o meu rodapé, que na verdade não parece nada com o rodapé, está mais para um retângulo aqui, um retângulo com os lados aqui quadrados, é basicamente isso, então na próxima aula nós vamos trabalhar aqui com perfil, eu vou explicar como funcionam os perfis, nós vamos criar um perfil para rodapé, e aí